Eu desço mandando, mandando quadradinho Então desce vai novinho, então desce vai novinho Então desce mais, tiver mandando um hipodadinho Então desce vai novinho, então desce vai novinho Então desce mais, vai pra dirim, mandando quadradinho Olha essa moleca um boladão, se liga no papo quieto Agora eu quero ver o pet, desse anadelo Mas se liga aí moleque, se escuta o que eu vou te dizer Eu só vou descer até o chão, se o parceiro onde é que descer Então desce vai novinho, então desce vai novinho Então desce vai novinho, então desce vai novinho Então desce vai novinho, então desce vai novinho Tranquilidade no papo quieto, olha que o da leste manda na hora Porque se nada é colocão, baby look dessa é a história Tudo é novo que é reto, então desce o papo quieto Agora eu quero ver o anadelo, eu sei até o chão História vai novinho, história vai novinho História vai novinho, a camiseta de pano não é de prém E um dovinho, tem que ver novinho Obrigado.